quando usar Rivaroxaban na dose baixa no paciente de coronariopatia crônica. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, o que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então, vamos lá. Lá em 2017, a gente teve a publicação do Compass Trial no New England, que mostrou que você adicionar, além da aspirina, né? Que o paciente coronariopatia crônico já usa, via de regra. Você associar Rivaroxaban na dose baixa, 2,5mg duas vezes por dia, dose bem menor do que a gente usa para FA, por exemplo. Isso poderia ter benefício em reduzir eventos cardiovasculares. Ok. Teve esse trial em 2017, mas, né? Primeiro, na prática, a gente não vê tanto o pessoal usando ainda. E as diretrizes, às vezes, ficaram meio tímidas ali em indicar o uso dessa combinação. O que é que essa diretriz atual, de 2023, fala? E eu vou traduzir aqui, já parafraseando, né? Em pacientes com coronariopatia crônica, que não tem indicação de usar anticoagulação crônica ou usar dupla antagregação plaquetária, porque no trial esses pacientes eram excluídos, né? Então, se é um paciente que tem coronariopatia crônica e FA, ele vai ter indicação de usar anticoagulação plena, não entrava no trial. Se o paciente colocou um instante recente, tem indicação de usar dupla antagregação, não entrava no trial. E assim por diante. Então, em pacientes com coronariopatia crônica, que não tem indicação de usar anticoagulação ou dupla antagregação, que tem alto risco de eventos isquêmicos recorrentes, já vou explicar isso tudo direitinho, que tem baixo a moderado risco de sangramento, você pode considerar, sim, usar rivaroxabana 2,5mg por dia, 2 vezes por dia, associado com aspirina, com o objetivo de diminuir risco cardiovascular. Isso é basicamente falando sobre o COMPAS trial. Então, lembrando do COMPAS trial, o COMPAS era paciente de prevenção secundária, mais de 90% tinham coronariopatia, né? Alguns pacientes tinham doença vascular periférica, mas, assim, 9 em cada 10 tinham coronariopatia. 60 e poucos por cento tinham tido infarto prévio, ou seja, não eram pacientes tranquilos, né? Não eram pacientes que não eram só uma daca crônica, geralmente, era uma daca crônica que já tinha sido antecedida ali para o infarto, etc. A maioria dos pacientes eram idosos, a média da população ali era de 68 anos, né? Muitos tinham vários fatores de risco associados, muitos tinham também, além de atrasclerose em um sítio, tipo a coronariopatia tinha, tinha em outro sítio, por exemplo, já tinha tido, já tinha atrasclerose carotídea, ou doença arterial periférica, enfim. Resumo da Oprah, não era um paciente que tinha 50 anos e que tinha a lesão distal de CDEI só. Eram pacientes mais complicados. Ok. Esses pacientes, tendo alto risco de evento cardiovascular, eles se beneficiaram da adição da rivaroxabana dose baixa. A questão é, mesmo sendo dose baixa da rivaroxabana, há uma tendência de aumentar sangramento. Então a gente fica sempre naquele eterno dilema. Quanto mais terapia antitrombótica eu coloco no paciente, a tendência é que eu diminuo o evento dos isquêmicos, mais eu aumento o risco de sangramento, e aí fica sempre aquela balança, porque se o paciente de prevenção secundária sangra, ele tende a evoluir pior, isso tende a aumentar a mortalidade e tal. E aí, como é que eu equilibro essa balança? Diminuir o risco isquêmico sem aumentar excessivamente o risco de sangramento. Sempre difícil, né? E aí o que ele diz aqui na diretriz é, o paciente ideal seria aquele paciente que tem um alto risco de recorrer a eventos cardiovasculares, mas tem um baixo risco de sangramento. Na prática não é tão comum a gente ver isso, porque muitas vezes o que aumenta o risco do paciente de ter novos eventos isquêmicos também aumenta o risco de sangramento. Então não é tão simples a gente selecionar esses pacientes na prática, né? Eduardo, um paciente aí que a gente poderia considerar, né, por exemplo, usar essa terapia de acordo com as diretrizes. Pô, imagina aí um paciente de 60 e poucos anos, né, diabético, já teve um infarto prévio, foi pro CAT, chegou lá, era uma DAC multiarterial, complicada, terminou angioplastando lá a lesão satélite, mas o leite distal não era tão bom pra você revascularizar cirúrgico. Então angioplastou lá uma lesão e ponto final. Passou-se um ano, dois, a paciente reinternou, angina instável, foi pra CAT de novo, o estento tava aberto, mas continuava lá com um bocado de lesão distal, meio feiosa e tal, não dava pra fazer a vascularização cirúrgica, optou-se por não angioplastar também. Então já foi aí dois eventos isquêmicos nessa história. Paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, etc, né? Ou seja, alto risco isquêmico, mas do outro lado, quando você vai ver, o paciente tem 65 anos, o paciente tem uma massa muscular boa, é homem, a gente sabe que homem tem um risco de sangramento menor do que mulher, né? É exemplo, né? Quer dizer que não pode usar em mulher? Não. Só tô dando um exemplo prático aqui. É homem, massa muscular boa, crise creatinina tá bom, crise creatinina ao redor de 90 ali, tranquilo, não usa anticoagulante, não usa adulto antagregação, evento isquêmico último que aconteceu tem uns dois anos já, tá só com a S mesmo, monoterapia e tal. Enfim, você poderia olhar pra esse paciente e dizer, olha, nesse contexto todo aqui, eu acho que esse paciente tem um risco de recorrer a eventos isquêmicos alto, o paciente já internou duas vezes, tipo síndrome coronaria na aguda, tem uma DAC multi-arterial complicada, que eu não consigo revascularizar, letra distal tudo comprometida, aquele padrão bem diabético mesmo. E do outro lado, eu não tô achando que o risco de sangramento desse paciente é muito grande não. O paciente já usou dupla tegregação em mais de uma ocasião, não teve sangramento nenhum, tá aqui usando a S não velha de guerra dele já há vários anos, nunca teve nenhum sangramento, a função renal tá normal, massa muscular tá boa, etc, etc. O paciente com shape bom, ativo e tal. Tô achando que na balança aqui, ele tem um risco isquêmico alto e um risco de sangramento baixo. Vamos considerar aqui usar uma rivaroxabana dose baixa, dose e meia duas vezes por dia? Seria um cenário que você poderia considerar. Ah, Eduardo, esse paciente é o paciente que eu tô vendo todo dia, muitas vezes não. Aquele paciente que você tá se preocupando mais de ter eventos isquêmicos, muitas vezes aquele paciente super idoso, muitas vezes já com algum grau de sarcopenia, muitas vezes já com algum grau de doença renal crônica, estágio 3, alguma coisa do tipo, né? Então, é isso. Recomendação 2A, você vai considerar em alguns casos, mas a princípio, pelo que a própria diretriz diz, não é aquele tratamento que você vai estar prestevendo todo dia no consultório, porque é um subgrupo bem específico de pacientes. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Nesse vídeo é o corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.